E aí, galerinha, todo mundo animado com o nosso feriado lindo, feriado que não tem carnaval, feriado de carnaval não vai ter carnaval, mas vai ter feriado, né? Então, já que não vai ter carnaval, vamos ter a aulinha aqui no nosso canal. Eu vou fazer aqui um topper a pedido da Neuci Marinho, uma menina que me segue lá no Instagram e ela me pediu para fazer. Então, o que que a gente vai precisar para fazer esse topper? É um topper super simples, super fácil, não é um topper demorado de fazer. Eu acho que num dia você faz esse topper. Então, a gente vai precisar de bojo. Ó, como eu não tenho aquele bojo de tomara que cai, vou fazer nesse aqui mesmo, gente. A gente tem o brasileiro, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Então, vou precisar de um par de bojo, ok? Vou pôr aqui meu par de bojo. Eu vou precisar da agulha 12 para fazer a correntinha e 1,75 para trabalhar com ela em todo um processo. Tesourinha. Gente, a minha linha vocês não riem. Eu tenho essa linha aqui, gente, ó. Meu gatinho fez isso aqui com ela. Tá vendo? É uma linha que eu desmanchei um trabalho e tô usando. Vou usar essa aqui. Ela é a brisa cone, tá? Eu sei qual que é. Pelo menos eu sei qual é a qual é a linha, né? Então, essa linha aqui, ela é acrílica, tá? Se vocês não tiver ela, também tem, eu tenho essa aqui, é o Monalisa. Eu gosto muito de trabalhar com Monalisa, porque elas têm uma, elas é acrílica. Ela tem um pouquinho de elasticidade. Então, fica super charmosa a peça, fica super legal. Então, vamos começar aqui nossa aulinha aqui. Vamos ficar enrolando, enrolando, enrolando. Não, vamos começar a nossa aula. Deixa eu achar a ponta da minha linha aqui, com meu gato. Gente, eu nunca tive gato. Pela primeira vez na minha vida eu tô tendo um gato, mas vou te falar uma coisa, a experiência é maravilhosa, mas o gato é terrível de custoso. Só é bonitinho quando ele está dormindo, tá, gente? Quando ele está dormindo, ele é um amor. Achei a minha ponta aqui. Bom, essa, esse ponto nosso aqui, deixa eu ver qual que eu vou começar primeiro. Ó, eu coloquei aqui, ó, direita, esquerda, só pra mim saber, né? Qual é o lado do negócio aqui, né? Então, eu vou começar, eu vou fazer a nossa, o nosso ponto, ele é múltiplo de quatro. Vou fazer múltiplo de quatro. Então, eu vou fazer ele, ó, do tamanho do bojo. Vou deixar aqui, vou deixar assim uns, um pouco aqui, gente, ó, sobrando, tá? Deixa eu ver aqui. Eu fiz as contas aqui, ó, eu tenho esse aqui, comecei fazendo ele assim, ó, que eu ia só envolver. Só que aí a foto que ela mudou, pra mim, eu vi que era diferente a parte do make aqui, tá? Então, eu tenho que deixar que sobrar aqui um pouquinho, tá vendo? Ó, tem que deixar que sobrar aqui um pouquinho. Então, eu fiz as contas, eu vou ter que fazer 48 correntinhas pra sobrar, tá? Porque aqui embaixo é diferente, tá vendo? Ele é meio oval. Eu pus assim, quer ver, ó? Eu pus ele assim. Opa, deixei passando aqui uns uns dois. Um, um, um squarezinho desse aqui, tá vendo? Acho que dá um, tá? Porque ele vai subir assim, ó, até lá no final, ele vai subir, dei jeitinho aqui, sem fazer diminuição, tá? Eu vou olhando na foto e vou fazendo, tá vendo aqui, ó? Aqui não precisa de deixar sobra, não, só o ponto alto que vai ficar aqui, tá vendo como é que ele vai ficar? É esse ponto aqui, gente, ele é super charmoso e bonitinho. Apesar que, tá vendo, ó, tem o direito e o avesso, aí ele não dá só o direito, fica direito e o avesso, ó. Vai ter que cumprir, diminuindo, fazendo diminuições, tá vendo? Pra até cobrir o bojo todo, ok? Apesar que o bojo que a pessoa fez, a peça original, é aquele bojo de tomara que caia mesmo, que ele tomara que caia, que ele já vem pregado totalmente. Se você estiver desse daí, facilita mais, eu acho, né? Não sei. Então, bora lá, deixa eu diminuir aqui o zoom, que eu aumentei demais. Vou fazer aqui o 48, 48 que é bonitinho. Deixa eu ver se minha agulha 2, não. Quero fazer com a agulha 2, 48. Ele é múltiplo de 4, então 48, vai ver? 48 dividido por 4, dá 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer meus 48 aqui. Ó, gente, já fiz aqui, ó, as minhas correntinhas. Às vezes você fala assim, ah, tirando, mas o seu é diferente do meu, que é o tamanho desse aqui é um P, tá, gente? Então, você vai fazer o seguinte, você fez essas correntinhas, vai, vai, põe aqui, ó, pra vocês verem, ó. Passa aqui por baixo aqui, ó, pra você ver. Ó, vai sobrar, opa. Vai sobrar um pouquinho aqui, gente, tá vendo? Ó, sobrou um pouquinho, ó, porque ela vai subindo aqui, ó, ó. Aí lá, a gente vai fazendo as diminuições, tá vendo? Aí a gente vai fazendo e vai colocando no bojo, pra gente fazer certinho, porque esse lado de cá, ó, não vai diminuir, só o de cá, tá? Então, vou aqui, começo, ó, vou pegar minha agulhinha aqui. Vou fazer aqui, ó, mais uma correntinha. Vou voltar aqui, ó, nesse ponto. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Subi três correntinhas. Vou laçar, vou pular aqui, uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Opa, deixa eu contar de novo aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui no quarto. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. No mesmo espacinho aqui. A gente tá ruim de ver? Ó, eu tô fazendo o meu aqui, no caso, o ponto alto tá alongado, gente. Porque a linha é tão fininha, vou dar uma laçadinha. Não tem correntinha, viu, gente? Não tem correntinha de separação, não. É feito direto, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a imagem. Aí. Ó, gente, que... É isso, ó, vou pular agora novamente. Uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer cinco pontos altos. Ó, no mesmo correntinha aqui, ó, vou fazer cinco. Vou pegar um jeito melhor pra mostrar. Opa. Duas. Opa, sem dar laçada. Um, dois, três, quatro, e cinco. Ó, tá vendo? Vou laçar, vou pular três novamente. Uma, duas, três. No quarto, vou fazer um ponto alto. Opa. Vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. Uma correntinha. E no mesmo lugarzinho, um ponto alto. Vou repetir novamente. Vou pular aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui no quarto, vou fazer cinco pontos altos. Vai ser essa repetição de ponto até chegar lá no final, tá? Uma. Duas. Se eu fiz alguma coisa errada aqui. Se eu machar aqui. Vou fazer de novo aqui, parece que eu peguei no ponto errado. Vou vir aqui, vou pular uma, duas, três, quatro aqui. Rubens. Rubens. Já fiz com outra agulha porque fica ruim de ver essas linhas fininhas, que eu vou fazer cinco, tá? Por isso que eu gosto de fazer com a agulha mais grossa no início. Um, dois, três, ponto alto no mesmo lugar, quatro ponto alto e cinco ponto alto. Vou laçar, vou pular mais quatro. Uma, duas, três. Aqui no quarto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Então, gente, essa carreirinha aqui, a primeira carreira, vai ser desse jeito. Então, eu vou repetir. Aqui, ó. Um com ponto alto e uma correntinha e o outro com cinco. Então, eu vou fazer novamente. Aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui, ó. Nesse ponto aqui, cinco. Nessa correntinha aqui, cinco pontos altos. Duas. Três. Quatro. E cinco. E no próximo, vou pular aqui três correntinhas. Uma. Uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. E uma correntinha. Então, eu vou intercalar esses pontos até chegar ali no final, ok? Vou fazer aqui o meu e volto pra gente fazer a próxima carreira junto. Ó, já cheguei aqui no final, ó. Tá faltando aqui, tipo, faltando três só. Eu devo ter pulado dois a mais. Em vez de um play dois. Então, eu vou laçar aqui, ó. E no último aqui, ó. Eu vou fazer só um ponto alto. Ó. Viu? Então, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem como é que tá ficando. É o comecinho é sempre mais difícil, né? Mas, ó. Vou deixar esse ponto alto aqui, ó, pra fora, tá? Não vou deixar ele pra dentro. Deixa ele pra fora, porque quando a gente vem aí pra fazer as duas união, eu vou usar esse aqui. Deixa eu pegar aqui um alfinete. Ó, essa parte aqui, ó. Vai ser a parte aonde que vai fazer as diminuições. Sempre vai fazer as diminuições por aqui. Deixa eu colocar aqui um alfinete. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Como que eu vou fazer? Ó. E sobrou esse aqui. Esse lado de cá, gente, eu não vou fazer a diminuição. Então, eu vou pegar um alfinetinho. Esse é o alfinetinho aqui de plástico. Se não tiver alfinetinho, gente, vocês podem marcar com outra linha de outra cor. Eu vou marcar aqui, porque eu sei que aqui, ó, é ao lado. Esse lado que vai ficar aqui, ó, pra axila. Ó. Ele não vai ter diminuição. Ó. Ele não vai ter. Isso aqui vai ser a base pra depois a gente trabalhar na parte de trás. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Cadê minha agulha aqui? Vou fazer três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar aqui o meu trabalho. Deixa eu tirar. Vou deixar até aqui. Eu não vou nem tirar. Vou virar aqui o meu trabalho. Ó. Vou vir aqui, ó. Vou contar. Uma, duas. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Gente, eu tô fazendo alongado, tá? Porque minha linha é bem fininha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Ó. A gente vai repetir os pontos que a gente tinha. Aqui já, tá? Vou vir aqui, ó. Vou dar laçada aqui nesse meinho aqui, ó. Desse lequezinho. Vou fazer cinco ponto alto. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou dar laçada, vou contar. Uma, duas, três. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, essa é esse trabalhinho aqui que a gente vai fazer. A gente vai repetir os mesmos pontinhos, tá? Não tem erro, não. Vou botar uma, duas aqui, três. Opa, aqui eu errei, tá vendo, gente? Vou ter que desmanchar. Aqui, ó, era leque. Vou desmanchar aqui e volto quando eu tiver nesse lugarzinho aqui também. Bom, gente. Vamos continuar, né? Vou vir aqui, ó. Então, nos cinco pontos altos, vou contar aqui um, dois, um terceiro, vou fazer um lequezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Ó. Aqui dentro eu vou fazer cinco. Deixa eu tirar essa agulha daqui. Estou machucando. Aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Aqui eu vou fazer, vou pular uma, duas, três, vou fazer um lequezinho de um ponto alto. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, eu vou fazer essa segunda carreira até chegar aqui no final aqui, tá? Ó, já cheguei aqui no finalzinho. Tá vendo, ó? No leque eu fiz cinco, agora eu vou laçar. E nessas três correntinhas que eu subi, vai equivaler a um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto na terceira correntinha. Então, pra ela ficar retinha. Ó. Vai ficar assim. Vou colocar aqui no meu, ó. O lado, tá vendo? O lado de lá, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Eu vou colocar ele pra cá. Pra eu fazer a medida aqui certinho. Esse lado aqui é o lado de dentro, tá? E aqui é o lado de fora. Então, vocês olham direitinho. Põe aí, ó. Esse ponto alto tem que ficar pra fora, mais ou menos assim, pra fora. Ó. Então, eu vou trabalhar aqui até... Vou voltar aqui quando eu começar as diminuições. Porque, tá vendo, ó? Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a diminuir daqui pra cá, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ele vai seguir retinho. Então, quando começar a diminuição, Aí eu volto, tá? Deixa eu mostrar aqui pra gente fazer começar a próxima carreira. Ó. Vou pegar aqui. Vou subir três correntinhas. Pra que valeu o ponto alto. Tá vendo? Esse ponto alto que sempre vai ter ele. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vou pular uma, duas, na terceira. Eu vou fazer o lequezinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar. Vou vir aqui pra esse pontinho aqui, ó. Esse lequezinho aqui com correntinha. Vou fazer cinco pontos altos. Então, vou fazer assim até chegar lá no final. Ok? Quando eu chegar no final, quando eu ver que começa a diminuição, aí eu volto pra gente fazer a diminuição junto. Tá? Lembrando que a diminuição isso vai ser feita desse lado, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Alva. Deixa eu pôr aqui, ó. Que eu acho que começa a diminuir daqui pra frente, ó. Ó. Tem que deixar um pouquinho pra cá. Ó, tá vendo? Aonde que eu vou começar a diminuir? Então, eu vou fazer aqui. Nossa, a suzão tá muito, muito, muito. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Eu tô sempre deixando o mesmo tanto aqui, ó. E aqui. Quando eu começar a diminuir, que esse lado de cá não vou diminuir, gente. Só vou diminuir daqui. Porque lá... Vou até olhar direitinho a foto, que às vezes se precisar de diminuir, a gente diminui. Mas eu acho que não tem necessidade de eu diminuir. Tem que diminuir de cá, ó. Sempre diminuir de cá. Tá? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho pra mim ver. Deixar ver quantos centímetros que diminui pra cá, certinho. Tá? Pra poder fazer tudo ok. Vou fazer aqui até chegar na minha diminuição. Ine e voltando, ine e voltando, ine e voltando. Quando eu chegar na diminuição, eu volto. Bom, pessoal. Eu já coloquei meu bojo aqui, ó. Eu já começo a fazer diminuição. Ó. O lado de cá, vou deixar reservado dois pontinhos desse aqui, ó. Pra ficar na lateral. Perto aqui da axila, tá? Deixa esses dois. E aqui, ó. A gente vai começar a diminuição, tá? Eu já fiz aqui. Vou virar aqui, ó. Fazer nesse e nesse, tá? Vou virar aqui. Vou fazer já no bojo. É um pouquinho mais ruim de fazer, mas aí fica melhor. Que a gente já vai vendo onde que a gente tem que... Que tanto de diminuição que a gente tem que fazer. Pra ficar mais fácil. Também, né? É mais difícil de fazer, mas é melhor. Deixa eu dar um zoomzinho aqui um pouquinho. Ó. Vou vir aqui, ó. No terceiro. Vou... Opa. Vou dar laçada. Vou vir aqui no terceiro. Vou fazer aqui, ó. Uh. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas vai. Vou dar laçada. Vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu vou pro leque. Aqui no leque, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ó. O quarto ponto alto, vou fazer aqui um meio ponto alto. Vou segurar e vou vir aqui, ó. Pra esse ponto alto aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Mais meio. Ponto alto. Ó. Ficou três. Vou fechar as três. Vou subir aqui, ó. Duas correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui. Que tanto que eu já diminuí. Ó. Tá vendo? Como é que vai ficar? Fiz dois, né? Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou pular aqui, ó. Esse aqui, no terceiro, eu vim aqui, ó. Tá vendo? No penúltimo. Vou fazer um ponto alto. Aqui no penúltimo. Aí, eu vou laçar e já vou vir aqui direto aqui, ó. Vou fazer os cinco pontos altos. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. No terceiro. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ó, a gente fez aqui duas diminuições. Deixa eu ver como é que tá ficando. Ó. Ó. Viu, ó? Que a gente já fez a diminuição. Então, eu não vou diminuir agora. Tá vendo? Vou diminuir só isso aqui. Ó. Aqui, ó. Quando a gente voltar, a gente vai colocar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí, já tá bem aqui, ó. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela todinha até chegar aqui. Vou voltar, né? Quando eu voltar, eu vou colocar um ponto alto em cima desse ponto alto aqui. Ok? Vou fazer aqui ela todinha e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó. Fiz aqui, ó. No cinco ponto alto, no último cinco. Aqui tá, é... No cinco ponto alto, fiz aqui. Na terceira correntinha, um ponto alto, um correntinho, um ponto alto. No terceiro correntinha, não. No terceiro ponto alto, eu fiz um ponto alto, um correntinho, um ponto alto. E o ponto alto, a parte que eu diminui, o ponto alto tá bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde que ele tá aqui? Tá, eu vou vir aqui, eu vou virar aqui de novo. Vou virar. E eu vou vir aqui, ó. Em cima desses dois aqui, tá vendo aqui, ó? A correntinha e o ponto alto. Em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Deixa eu ver agora. Tem que sempre olhando pra ver se tem que fazer mais diminuição, viu, gente? Ó, como que ela tá ficando. Ó, arruma direitinho. Eu pus uns alfinetinhos, tá vendo, ó? Só pra mim ver. Deixa eu puxar aqui, ó. E aqui eu já vou fazer diminuição também, tá vendo, ó? Porque senão ele vai crescer pra cá. Então, eu vou começar aqui já logo. Vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer três pontos altos. Uma. Deixa eu ver se três dá. Deixa eu ver se não é muito, né? Duas. E três. Vou fazer e vou olhar, né? E a gente vai fazendo tudo junto. Opa. Deixa eu ver. Bora dar uma olhada. Ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, vai dar, tá vendo, ó? Ó. Posso fazer três. Agora eu vou continuar os meus pontos. Deixa eu ver direitinho, ver se vai. Dá. Agora eu vou vir pra cá, ó. E vou fazer o lequezinho. E até o final ali, gente, a gente não vai fazer diminuição aqui no final. A gente vai só repetir, tá? Já vou vir aqui, ó. Dentro do leque, aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ok? Aí vai seguir normalmente pra cá, tá? Vai colocando um alfinetinho pra você ver se não vai ficar errado. Porque essa vai, ela dá uma cedidinha essa linha, tá vendo, ó? Ó. Certinho, ó. Vou continuar aqui. Então, eu vou fazer até chegar aqui. Vou voltar. Quando eu voltar, aí eu vejo que nós vamos, onde que nós vamos colocar o próximo ponto pra diminuir. Bom, gente, eu já cheguei aqui no finalzinho, tá vendo, ó? Onde que ficou essas duas aqui e esses três pontos. Então, vamos fazer aqui. Vou virar aqui pra nós fazê-la. Nosso lequezinho, né? Aqui dentro desse leque, ó. Eu vou fazer aqui dentro. Três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Agora aqui no terceiro, três pontos altos, ó. Vou vir aqui, ó. No meio, eu vou fazer um ponto alto. Às vezes, sem ser alongado. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó. Não tem que ser ponto alto mesmo. Fazer alongado mesmo. Fazer o seguinte, não vou fazer nem alongado. Ó, dois. Fazer três aqui. Dez certinho. O quarto, eu vou fazer só meio ponto alto. Vou vir aqui, ó. Vou pular o primeiro. No segundo, vou fazer aqui também meio ponto alto e vou fechar os dois. Subir uma, duas correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui, ó. Ó. Vou pular esse aqui e vou vir aqui no penúltimo. Vou fazer um ponto alto. Deixa eu ver como é que vai ficar. Fazendo e olhando, né, gente? Senão não dá certo. Tá certo. Um ponto alto. Só um ponto alto. Já vou vir aqui pra dentro e vou fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro e cinco. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Puxa aqui. Deixa eu arrumar bem arrumadinho aqui. Deixa eu me ver, ó. E aí, quando eu vim fazer na próxima carreira, a gente tem que tentar tá com ele certinho. Ó. Vai dar certo, tá vendo? Então, eu vou finalizar aqui, ó. Até chegar aqui. Vou vir, começar minha próxima carreira até chegar mais ou menos aonde que eu tenho que fazer diminuição. Tá vendo? Ó, como é que tá ficando, gente? Ó, tá vendo como é que já diminuiu bastante? Ó. Esse aqui é o nosso último ponto agora, ó. Esse último ponto que a gente começou, tá vendo? Como é que tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Minha, toda a minha carreirinha. Até chegar no final, começar. Quando chegar na diminuição, eu volto. Ó, já cheguei aqui no final, onde que tem os meus cinco pontos altos. E aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou virar. Aqui, meu trabalho. Vê que se eu não tiro muito do rumo, porque eu quero ver se vai dar certo aqui. Tá vendo, ó? Eu tenho que diminuir aqui agora. Vou vir aqui, ó. Onde que tem aqui, ó. Uma, duas, na terceira aqui, eu vou fazer um ponto alto. E vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Normal mesmo. Porque o meu é alongado. Normal, senão você faz um ponto, ah, um meio ponto alto. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Bem aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou laçar. Vou vir aqui dentro. E vou puxar tudo. Isso. Deixa eu virar aqui e mostrar como é que ficou. Tá vendo, ó? Tem que ir arrumar bem arrumadinho. Vai arrumando. Tá vendo que ele tá bem pequenininho aqui agora, ó? Tem que ir vindo pra cá agora. Ó. Tá vendo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas. Opa, dá certo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas. Três correntinhas. Vou laçar. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Deixa eu ver como é que ficou. Tá vendo, ó? Deu certo. Vou fazer agora aqui. Não vou fazer correntinha. Vou laçar novamente. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Sem correntinha de separação. Então, aí eu vou vir aqui e vou fazer meus cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Aqui, ó. O terceiro ponto. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Aí eu vou seguir até no final desse jeitinho aqui, tá? Deixa eu só olhar aqui como é que tá ficando. Tem que pôr certinho, tá vendo? Aí na próxima... Aí na próxima... Deixa eu ver aqui, arrumar. Isso, tá vendo? Agora eu vou vir e vou voltar. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês aonde que a gente vai fazer a diminuição. Ó, tá vendo? Aqui tem os dois pontos, ó. Dois pontos altos. Ó. Onde que ele vai aqui, ó. Deixa eu arrumar bem arrumadinho. Que vai indo, gente. Se a gente não arrumar, não dá certo. Ó, onde que tá aquele ponto, ó. E os dois pontos altos. Três correntinhas e os dois pontos altos. Isso aqui, ó. É pra equivaler a um ponto alto, tá bom? Deixa eu continuar. Ó, gente. Já fiz isso aqui, ó. Um tênis fleque. Aqui tá a nossa diminuição, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu virar aqui o meu trabalho. Nesses cinco pontos altos que eu tenho aqui. Vou vir aqui, ó. No primeiro. Ou um, dois, no terceiro, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Vou laçar. Vou fazer aqui o meio ponto alto. Vou vir aqui, ó. Nesses dois aqui, ó. No meio dele, ó. Os dois. Vou fazer aqui meio ponto alto também. Vou fechar. Virar aqui pra ver como é que tá ficando. Se posso fazer mais diminuição ou não. Né? Se eu vou aqui. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui três correntinhas. Ó, onde que ele já tá? Tá vendo, ó? Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar. Vou vir aqui no meio. Vou fazer dois pontos altos. Sem correntinhas, viu, gente? Ó. Dois pontos altos. Vou vir aqui pro próximo aqui, ó. Vou fazer cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. E cinco. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ó. Deixa eu pegar um alfinete pra me colocar aqui. Só pra me ver que tanto que ainda falta me fazer. Tá vendo, ó? Ó, gente. Ele vai ficar só até aqui, tá? Vou fazer só mais uma carreira. Porque eu vou cortar esse aqui. Porque eu não quero esse bico aqui, não. Deixa eu colocar aqui. Só pra... Pra gente ter mais ou menos noção. Deixa eu virar... Do que a gente tá fazendo. Vou chegar aqui até no finalzinho, tá? Até no final, ok. Esse aqui, ó. Vou tirar esse pedacinho aqui, tá vendo? Deixa eu pegar uma tesoura pra me tirar. Bom, eu tirei aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer até o final. E vou fazer mais uma carreira pra tampar tudo, tá? Ó, já tô no último leque aqui, tá vendo? Esse aqui foi, ó. A penúltima, tá vendo? Aqui tá os dois pontos. Então, eu vim aqui e vou fazer cinco pontos altos no lequezinho. Eu já tinha feito um, tá? Dois. Três. Opa. Três. Quatro. E cinco. Ó, vou puxar aqui a linha. Ó, cheguei aqui no cinco pontos altos. Que eu vim aqui no primeiro, no terceiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou fazer meio ponto alto aqui. Vou laçar, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Nesses, no meio desses dois aqui. Vou fazer um meio, ó. Pega direito. Meio ponto alto, ó. Vou fazer duas correntinhas. Vou puxar aqui, ó. E vou cortar meu fio. O bolso já tá pronto. Ó, deixa eu mostrar como é que ele ficou. Deixa eu pôr uns alfinetinhos aqui pra mostrar. Não é preciso não, tá vendo, ó? Como que ele ficou. O lado de cá, gente, ó, ele vai continuar assim, tá? Ó. Deixa eu tirar o zoom. Ó. Minha mesa tá uma bagunça, viu, gente? Ó, como é que ele ficou. Super tampadinho. Ó o detalhe aqui, ó. Aqui já pôr um... Mas eu acho que já usei todos. Deixa eu pegar um ali. Ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, gente, porque a gente vai trabalhar aqui, ó. A lateral. Acho que eu olhei e fiz mais ou menos com a foto. Mas o meu bojo não é igual que a menina mandou a foto pra mim, não. Meu bojo é diferente. O outro é meio decidinho, assim, ó. Não desse jeito aqui, igual o meu de biquinho, não. O outro é meio ovalzinho aqui. Então, como eu não tenho daquele jeito, vai esse aqui mesmo. Tá vendo? Então, agora vocês vão fazer o outro do mesmo jeitinho que você fez isso. Só com uma diferença. Ó. A diminuição a gente fez aqui, né? E o que a gente não mexeu, que não diminuiu, tá do lado de cá. Então, quando vocês vão fazer, vocês vão marcar. Em vez de marcar daqui, desse lado aqui, vocês marcam de cá. Marca o que não vai diminuir de cá, ó. Faz ele do jeitinho que eu fiz. Só que, que nem, ele vai marcar a diminuição do lado de cá. Aqui, ó. Você vê, ó. Olha aqui. Aqui, onde que não vai ter diminuição. Tá bom? Desse lado de cá não vai ter diminuição. Deixa eu ver se eu fiz o trem certo. Não, tá. Tá certinho. Opa. Tá vendo, ó. Aqui vai ter diminuição e aqui não vai ter diminuição. É a única diferença de um lado pro outro, ok? Então, faz o de vocês aí. Eu vou fazer o meu. Quando eu finalizar o meu, eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz isso aqui. Só a diferença que nem eu falei pra vocês. A diminuição desse aqui é do lado de cá, tá? Desse aqui. A diminuição desse aqui é do lado de cá. E o que não diminui é do lado de cá, ok? Só a única diferença. Então, faz outro igualzinho esse. Lembrando que as diminuições é do de cá, né? Nesse aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar igual esse aqui, ó. Tem que fazer a diminuição aqui, ó. Vamos diminuir aqui e conservar aqui, ó. Marcar de cá pra não ter diminuição, ok? Aí eu vou fazer o meu e volto pra gente fazer aquela emenda junto aqui, tá?